Olá, sou Claudemiro Cassalati. Estou de volta aqui e falando de novela ainda. Vou continuar nessa novela da política do Brasil. A algema no pé daquele pilantra do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, está dando o que falar. Está todo mundo pedindo explicação para o delegado da Polícia Federal. O cara é obrigado a carregar bandido e ainda tem que, depois que faz uma coisa dela, tem que se explicar. É só aqui no Brasil. Se fosse lá em outro país, o cara estava sendo amarrado pelo pescoço. Um cara desse é um perigo para a sociedade. Ele já fez tudo de mal que tinha que fazer, já fez. Claro que o delegado estava em cima, na minha opinião, é claro. Tem todo o direito de não só algemar, só o pé, não. Tinha que ter mais um tipo de algema, que é igual lá nos Estados Unidos. A corrente vinha do braço até no pé. Lá não tem moleza. Aqui também não pode ter moleza para esses caras. O delegado da Polícia Federal, Igor Romário de Paula, disse que o uso da algema nos pés se faz necessário quando se transfere qualquer preso para a segurança dele e dos demais, não é só para a segurança do próprio bandido. Porque ele pode, dentro do avião, por um momento de insanidade, atacar. E, de um cidadão desse, você pode esperar de tudo. Daí, o delegado tem que se explicar para todo mundo, todo dia, agora resolveram. Até agora, vou repetir esse assunto novamente, que até agora eu não vi a OAB, o Departamento dos Direitos Humanos da OAB, e defender os aposentados do Rio de Janeiro, que até agora não receberam o déficit terceiro ainda. Eu acho que a OAB, em vez de ficar defendendo bandido, esses bandidos de colarinho branco, que se fala aqui no Brasil, deveria fazer uma análise nessa questão. Eu não vi a OAB se manifestar, se mover um único palito, obrigando o Estado, sei lá quem, a pagar os aposentados, a pagar os professores, pagar a Polícia Militar e a Polícia Civil no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está um caos por causa desse bandido, desse cidadão, desse cara chamado Sérgio Cabral. Foi ele e a sua curriola de vagabundos que quebrou o Estado. E a OAB não se manifesta. Eu acho interessante isso. Agora, só porque colocaram uma correntinha no pé desse pilantra, todo mundo resolveu acionar os direitos humanos. E os direitos humanos dos aposentados, dos professores, esse não conta. Inversão de valores. É isso que nós estamos vendo no Brasil. Bandido pode tudo. Tem até entidade para defender eles. Brincadeira, né? Mas vai lá no... Se inscreva aqui no canal. Essa mesma notícia está lá no blog. Tá bom? E amanhã tem mais um. Às oito da noite tem outro vídeo. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.